Um forte temporal, foi o bastante para causar estragos na noite desta quarta-feira na cidade de Campanário. Raios e trovões o tempo todo, né? E muita água rolou e arrastando até carro, né? Olha lá, olha como é que desce lá a enxurrada. Relâmpago, ué? Meu Deus do céu, olha lá o morador guardando a motocicleta, ó. É um sufoco para os moradores aí, né? Para retirar os veículos, retirar os veículos das áreas de risco e também se proteger, que é o mais importante, né? Deixa eu chamar o Fantoni. Fantoni, quando a gente vê as imagens aqui, a gente recebeu muita imagem de redes sociais, desse temporal em Campanário. A gente fica assustado, mas você tem a informação precisa. Foi só o aguaceiro e o susto mesmo, Fantoni? O que você me conta? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Seria até típico a gente dizer que o balaio está transbordando hoje, né, Nicomédias? Não está cheio, não. Está transbordando. As imagens realmente são muito impressionantes. Se você imaginar que a enxurrada arrastou um carro em Campanário, talvez seja um fato até inédito na história da cidade. Chuva em Campanário, a gente tem acompanhado. Mas desse jeito, Nicomédias, os raios aí, as descargas elétricas, parece mais aqueles flashes da imprensa quando está chegando alguma celebridade. Olha, impressionou realmente a quantidade de descargas elétricas, os trovões, a quantidade de chuva, a força da enxurrada e a força da natureza. E isso tudo, Nicomédias, está previsto naquele pacote, nos alertas da Defesa Civil. Quem se cadastra no sistema da Defesa Civil recebe o alerta no smartphone com as informações de pancadas de chuva em curto espaço de tempo, com volumes em torno de 30 a 60 milímetros, concentrado às vezes em um determinado setor da cidade. E aí o resultado é isso. No caso de Campanário, que tem uma geografia bastante acidentada, Nicomédias, evidentemente que as partes mais baixas são as mais prejudicadas, com inundações, alagamentos. Mas, hoje pela manhã, a Defesa, o coordenador estadual de Defesa Civil, o sargento Teófilo, ele que é o articulador da Defesa Civil entre os municípios e o Estado, ele informou que, no caso de Campanário, nada de grave, nenhuma ocorrência, nenhum desabamento, desalojados, feridos. Apenas, realmente, essas imagens impactantes que causam preocupação das pessoas. Mas podemos tranquilizar que, no caso de Campanário, lá em Tambacuri, tivemos também o alagamento de toda a entrada da cidade. Por algumas horas, os carros não puderam passar pela principal via, porque houve inundação. Mas, Nicomédias, por enquanto, infelizmente, apenas dando os materiais às ruas, porque arrancou o calçamento. Mas o importante é que não temos vítimas, não temos desalojados, nem desabrigados e nem feridos, Nicomédias.